Tem um tipo de criança exagerada que quer levar todos os ovos da loja Olha quantos ovos, mãe, eu vou levar todos Não, Niki, você não vai levar todos, você vai escolher um ovo só, filha Tá bom Vou querer esse, esse Nicole, eu disse um ovo só, Nicole Se você pegar isso tudo aí, eu não vou levar nenhum Nicole Nicole, pode devolver esse ovo Eu não vou pagar nada, você vai ficar aí no supermercado sozinha Ai, mãe Escolhe um, senão você vai ficar sem nenhum Esse E vamos embora Tem a criança que já acha que é adulta e ela nem quer mais ovo de Páscoa Nicole, já escolheu o seu ovo de Páscoa? Pai, olha bem pra minha cara e vê se eu tenho idade pra ovo de Páscoa Eu já sou quase uma adulta, né pai? Presta atenção Você é uma criança ainda Ah, pai, olha o meu tamanho Eu prefiro levar uma barra de chocolate ou uma caixa de bombom Tá bom, adulta, vamos pegar uma barra de chocolate então e uma caixa de bombom Tem a criança indecisa que nem sabe o ovo que vai escolher Não pode, pode escolher um ovo de Páscoa que o papai vai comprar pra você, um só, tá? Tá Ai pai, olha esse dominão que fofo Esse tá bonito, vamos levar esse Ai mãe, se bem que o da Minnie também já tem um bonito, acho que eu vou levar o da Minnie Olha pai, o da LOL, que legal, ai meu Deus, tô feliz Então decide, vamos levar O do Shrek Ai meu Deus, vamos o Shrek Pai, qual o ovo que eu levo? Pai, não decidiu ainda? Pegou tanto e não decidiu? Mas o da Minnie é tão legal Então vamos, leva esse da Minnie Meu da Moana, pai, eu nunca tinha levo esse da Moana É um abajur Pois é, escolhe um, senão vai acabar ficando sem Ai o da LOL tá tão bonitinho, qual que eu levo? Então vai acabar que eu vou escolher pra você, o da LOL Ah não Tem a criança que só escolhe o ovo pelo tamanho, então olha ela aí Hoje eu vou comprar os maiores ovos da loja De onde você tirou isso, Nicole? Você vai comprar um ovo no tamanho médio, filha Não tem nada de maiores ovos da loja, não Olha esse, mãe Aonde? Esse, tá perfeito É muito grande Ou esse, ou esse Nicole, isso aí tem chocolate pra gente comer o ano inteiro, filha Não tem necessidade de você comprar ovo Chocolate pro ano inteiro? Eu comei assim num dia, mãe Mãe, achei o ovo perfeito Mickey, olha só Então já que você vai levar esse ovo desse tamanho Você vai dividir com os seus irmãos e com todo mundo, tá bom? Tenha criança compreensiva Essa é tão humilde Minha filha, escolhe um ovo pra você aí que papai juntou dinheiro pra comprar, tá? Tá bom Mas pai, esses ovos são muito caros Não tem problema, pode escolher um Ah, mas tadinho de você Não tem problema não, escolhe Eu acho melhor levar tipo um ovo assim, ó Tá bom assim? Não, filha, pode escolher um ovo maior Não, pai, esse daqui tá bom Você tem certeza? Sim Bom, se você não quer que eu leve esse, eu posso levar pelo menos uma caixinha de bombom Porque aí dá pra família toda também Pô, meu anjo, você tá tão compreensiva, não precisa ficar pensando Pode ter uma caixa de bombom pra família toda, eu divido Então tá, obrigado, mãe Tem a criança que só gosta do ovo pelo brinde Ela nem se importa mais que o chocolate Olha o tamanho desse ovo, Nicole, que eu achei pra você Que tal? Meu Deus, qual é o brinde? Não, esse não tem brinde não, o brinde é chocolate Ah, então eu não quero não, que eu tô comprando ovo só por causa do brinde Ó, esse daqui da LOL vem com brinde Mas olha o tamanho desse Ah, pai, mas eu nem quero mais chocolate, eu quero brinde Então eu vou guardar esse, traz com brinde Bom, pensando bem, tem um Existe ovo só que vem brinde sem chocolate? Ô, pai, e se eu levar esse, você come chocolate e eu fico com brinde Tudo bem, então, vamos levar Então, galerinha, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos de paz, eu capricho aí bastante no like Tchau Tchau